Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente está aqui por Serra Talhada, Pernambuco, bem aqui no meio do comércio, comércio de autopeças, comércio de oficinas, muito movimentada aqui essa região de Serra Talhada, uma cidade muito boa aqui no nosso Sertão do Pajeú, Sertão do Pajeú em Pernambuco, ali a BR-232, vocês estão vendo aqui a BR-232, essa BR que ela vem de Recife e vem aí para lá no Sertão, fazendo o final aí de Pernambuco, é a BR-232, está vendo aí o movimento de Serra Talhada no meu Pernambuco, seu Elio está aqui, eu vou mostrar o final desse vídeo, tomando um cafezinho, nós estamos viajando aí, passando aqui para o Serra, seu Elio vem todo dia, e de vez em quando a gente está vindo junto aí, vindo passear, se o Elio sai lá do posto planalto ali em Salgueiro, e daqui a pouco nós estamos voltando aí para Salgueiro, lá para as 9, 10 horas, a gente está voltando. Tchau, gente, aqui direto de Serra Talhada em Pernambuco, bom movimento!